Ah, mother fucker, meu. Mother fucker já está aqui outra vez, sei. Passa daqui para fora, pá. Passa daqui, meu. Logo no começo do vídeo, meu. Tem que começar a mandar umas marretadas, pá. Ah, eu quero aças. Malta, bem-vindos então de volta a Parking Tycoon Business Simulator. Bom, obrigado, malta, a todos pelo vosso apoio. Querem continuar a ver mais? Já sabem, deixem o like e subscrevam o canal. Até porque tem mais dois simuladores para trazer. Pá, se não querem perder os próximos simuladores, é só inscreverem-se em baixo, né? Também não é assim muito complicado. Inscrevam-se e não perdem nada, bora. Hoje, malta, quero ver se consigo começar a morar aquilo tudo ou então dar aqui o upgrade aqui no office. Se calhar até isso que eu vou começar já a fazer. Pá, não sei. Eu queria começar a expandir para cima. Queria começar a expandir para aqui para cima, mas eu não sei. Quando é que abre este second floor? Se é só quando eu comprar estas partes todas aqui, ou se eu começar aqui pelo office. Portanto, malta, eu vou começar aqui pelo office e vamos dar aqui um upgrade aqui no office. Pronto, demos um upgrade no office. Opa! Epá, isto agora tem porta. Malta, isto agora tem porta para entrar. Ah, agora tem uma janela. Agora estou a ver onde é que... Quero ver onde é que o... Onde é que o Zé vai... Pessoa minha ou eu consegui aceder ao computador daqui de fora? Agora quero ver onde é que o Zé vai pintar. Quero ver, malta. Quero ver onde é que ele vai pintar. Bom, entretanto, estamos a nível 5. Porquê? Porque eu andei aqui a apanhar lixo e... E então tive que... Já... Já ficámos com... Já ficámos nível 5, não é? Também estávamos muito pertinho. É, não ficou mal, malta. Não ficou mal. Agora, eu acho que isto aqui vai levar mais luz destas, de certeza. Portanto, aqui dentro também já está melhor. Está melhor melhorado, não é? É, e agora vamos mandar vir mais luzes. Ah, não sei se aqui, em termos de luz, office lamp, vou mandar vir mais 3. Não sei quantas é que vai levar mais. Street lamp, malta. Vou mandar vir mais 2. Porque também não sei quantas lâmpadas é que vai levar mais. E aqui, em termos de segurança. Nós já podemos pôr este parking barrier automático. São 10 mil, malta. Quer dizer, podemos pôr... Não sei se podemos, porque isto está a vermelho. Ah, se calhar podemos. Se calhar podemos. Se calhar podemos. Mas não vamos investir nisso agora ainda, ok? É o que eu também quero investir. É nestas coisas aqui. Portanto, se calhar vamos investir agora um bocado nisto. Ok? Vamos começar a morar com estes aqui, nível 2. E vou pôr só 10, ok? Vamos experimentar com 10. Pronto, está. Tá, podemos começar a morar isto, né? Aqui tem estas, ok? Para já fica. Ali vamos começar a pôr das outras. Aliás, até podias pôr destas para aqui e ir de além. Já põhamos daquelas mais fortes, né? Pronto. Depois a gente já altera. Entretanto, vamos dar aqui uma volta também a ver os empregados, né? Porque isto está sempre... Estou sempre a ficar sem empregados, malta. Não estou a perceber porquê. Isto está tudo automático. Outra coisa que eu vou ter que contratar, malta, é o cleaner. Ah, temos um quarto. Temos uma cama, mas não conseguimos dormir. Ah, malta, temos um quarto. Temos uma cama, mas não dá para dormir. Há-se ideia, não percebo nada disto. Olha, lá vai o outro Zé a correr. Ok, aqui o café. Aqui a parte do café também está tudo cheio de lixo. Ora. Ó, lá vem ele. Lá vem este Zé, meu. Zé, coitado. Ah, vais-me logo pintar aqui a frente. Vinhamos pintar aqui a frente, não é? Se eu não estou atento. Se eu não estou atento. Isto aqui há de ser pesado. Portanto, vamos começar a pôr pelas luzes, malta. E deixamos as fences para o fim, não é? Bora. Vamos lá ver agora. Onde é que leva estas luzes? Eu acho que isto deve levar mais lâmpadas destas, não é? Porque isto está um bocado escuro. Não, ali tem. Ok, aqui leva outra. Lá em cima também podia levar umas lâmpadas, não é? Ou aqui. Aqui não leva porque... Por causa do gajo ir ali pintar, não é? Aqui também não leva nada. Ok. Então as lâmpadas já gastaste lâmpadas a mais. Pode ser que quando eu mudar de escritório, dermos um novo upgrade, já gaste mais lâmpadas, não é? É, porque aqui não dá mais. Ok. Agora vamos ver então as outras lâmpadas. São estas. Ah, ok, malta. Olhem aqui. É pá, vamos pôr aqui, não é? Vamos pôr aqui já. Ok. Aqui leva mais uma. Além leva outra. E depois, acho que leva pela rua toda. É isso, é. Ah, assim está melhor, malta. Agora vocês de noite já têm mais visibilidade, não é? Vamos comprar mais três. Para já. Ora, shop. Lightning. Um, dois, três. Quatro. Mais dois mil lâmpadas, bora. Mais dois mil lâmpadas. Vamos buscar. Nossa, é que estas lâmpadas, será que não dá para pôr aqui dentro, não? Aqui dentro tem pouca luz. E aqui fora? Nesta parte daqui também não dá, não é? Bom, não interessa. Bora. Vamos aqui. Vamos aqui. Estas são mais pesadas. Estas são bem mais pesadas. Estas são bem mais pesadas. Aqui está tudo a trabalhar. Aqui vamos pôr da rede mais fraca, não é? E aqui começamos a pôr da outra. Ah pá, para ser tudo mais ou menos igual, não é? Para ser tudo mais ou menos igual. E aí, que espetáculo, malta. Olhem para isto. Ah, Zé, vou-te dar menos trabalho, não é? Eles agora aqui já não conseguem passar tão fácil. Acho eu. Ah, então também posso poder tirar aquelas e pôr ali as das outras, não é? É, vamos mandar vir mais, bora. Vamos mandar vir mais destas coisas, destas securities. Não, não é destas. Não é destas, é destas. Mais dez. Ah, temos uma encomenda em progresso, pois. Ok, já está. Faz sentido, não é, malta? Isto vai para ali. Estas. Vou dar duas, por causa do peso. Vamos fazer isto. Shop order. Pronto. Vamos mandar vir mais dez, acho eu, não é? Que eu mandei vir. Ah, e estas aqui, malta? Estas aqui, vou tirá-las. E vou pôr destas. Ficam todas iguais aqui. Vamos ver só são três. Dois. Três. Pronto. Vamos pôr agora o resto das luzes. Ok. Mais uma ali. Mais outra ali. Ah, malta, olhem para isto. Está ou não está top? O que é que acho que falta um candeeiro? Está muito espaçado, não é, em relação a aqui? Que se ideia. Ora. Entretanto, o parque está, está atolhado de lixo, não é? Não, eu preciso das lâmpadas primeiro. Ok. Ah, isto não dá para levar nada, meu. Só dá para levar três de cada vez. Ok. Aqui, aqui e aqui. Também as lâmpadas pesam 20 quilos, não é? Também, malta, ninguém andava com um posto destes na mochila, não é? Só mesmo aqui no jogo. Ah, que espetáculo, malta, olhem para isto. Está ou não está top? Agora, se calhar aqui, pomos, pomos o resto. Pomos estas duas aqui. E agora, continuamos a pôr as outras além. Calma, Zé, calma. Até que pesa cada coisa destas. 5 quilos. É, que às vezes é ao fim de a gente ter isto demorado, malta. Aqueles, o ladrão e o outro gajo, já menos vêm para aqui, não é? E o parque também fica mais, fica mais seguro. Temos cada vez mais segurança, olhem aí. Ora, Zé, já não precisa andar a correr tanto. Este está aqui especado a fazer o quê? Faço ideia, não é, malta? Faço ideia o que é que aquele Zé está ali a fazer especado. Bom, entretanto, já está a ficar de outra vez. Vamos continuar a cena de pôr as grados, não é? Vamos continuar a pôr grados. Shop, security. Até porque dá mais nível, não é? Ora, mais 10. Ah, isto faz encomendas de 120 quilos, malta. 5 e 500, bora. Siga. Siga, só gastar dinheiro. Mas está a ficar fixe. Agora, vamos dar só uma voltinha a apanhar os papéis. Está um caos. Vê se depois eu estou no próximo episódio, malta. Ou ainda neste. Se calhar neste já, não é? Mas se calhar no próximo, malta. Contratamos o gajo para limpar, não é? Porque depois nós vamos ter muita coisa para fazer. É pá, já não temos tempo de andarmos aqui a fazer isto tudo, não é? Sozinhos. Temos que ter ajuda. Não, já não dá. Bora. Ora, era fixe. Será que a gente pudesse pintar o... O coiso da cor que a gente quisesse, não é? Por escolher uma cor para pintar. Aqui está. Agora, nós só podemos levar 40 quilos. Podemos levar oito. Oh, shit. Oh, shit. Cá está, este Zé outra vez, meu. Ei, esse Zé... Hey! Vaza! Vaza daqui, meu. Já vim de espitar a minha parede nova, meu. Estamos a passar ou quê? Ai, o caraças. Bora. Vamos acabar de morar isto. Isto quase... Não tarda parece uma prisão de segurança máxima, malta. Aqui já não dá, não é? Por causa dali daquilo. Ou então já acabaram as grades. Ah, já acabaram as grades. Bora. Vamos buscar mais. Tretanto, se calhar, damos aqui mais uma volta. E damos aqui os papeitos. Este aqui, não sei para que é que serve, malta. Há de ser uma coisa qualquer. Com a Argentina, não tem. Ou o jogo. Pá, como eu acho que ainda está em acesso antecipado, ainda não está disponível, né? Deve ser alguma coisa que eles vão implantar no jogo. A seguir, né? Não sei, não faço ideia. Ah, mais uma. Este par cá está mais ou menos. Aqui também deve haver lixo para caraças. Já. É muito bonito. Tês aqui a máquina do café, mas eles depois só fazem a lixo. Bora. Tá? Se calhar vamos mandar vir recolher o lixo, malta. Também. É uma cena que também nunca fizemos. Trás-se remove. Bora. 150. Não sei se vem uma carrinha a buscar. Deve vir uma carrinha a buscar, né? Porque o lixo ainda aqui está. Ah, vem ali o caminhão do lixo, malta. Vem ali o caminhão do lixo. Olhem aí. Vem muito a devagar, né? Ah, vem devagar porque este Zé vai entrar para o parque de estacionamento. É isso. Olhem aí, malta. O caminhãozinho do lixo. Ele agora deve parar aqui e deve despejar, né? Então, Zé, não vais despejar o lixo? Epá, vais dar uma grande volta. Ah, não. Já parou. Ok. Já está. Já está vazio. Bora. Ah, o que é que eu queria fazer? Já nem sei. Era buscar mais disto, né? Bora. Mais quatro. Ah não, tens mais 14. Mais oito. Bora. Calma, Zé, calma. Tanto barulho, meu. Bora. Vamos pôr a outra que falta além. Eu acho que eles aqui, isto aqui, malta, já não deitam abaixo. Aquelas fences mais fracas, eles podem as deitar abaixo. Ah, isto aqui acho que já não, né? Bora. Vamos pôr além. Atravessamos mesmo aqui o parque. E vou começar de além para cá. Ah, já posso pôr-a toda à volta. Quase, não é, malta? É, mas isto aqui fica muito distante, meu. Opá, se o jogo diz para pôr, a gente vai começar já a pôr daqui para lá, não é? Sei que fica longe, mas... Tem que ser. É isso. Já ficas com isto aqui quase tudo morado. Bora. Se depois der para vender estas, malta, trocamos, não é? Ó, lá vem este gajo a correr. Lá vem este gajo a correr. Anda cá, Zé, anda cá. Anda cá que já vais ver. Anda... Anda cá que já vais ver, meu. Passa. Não tenho um botão para correr mais rápido que tu. É a tua sorte, Zé. Não tenho um para andar mais devagar. Vai, baza, baza. Baza daqui, pá. Eia, pronto, malta, já está. O que é que este Zé está a vir contra a mão? Ah, não? Ele estava a querer estacionar ali, será? Essa ideia. Sabem o que é que eu faço às ilhas como vocês? É isto. Tu, se também não te paras de armarem as ilhas. Fechou. Isto é malta que é estacionar e estes gajos não deixam. Isto é malta que é estacionar e os gajos não deixam. Oh, meu Deus. Bora, 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 bora. Vamos buscar mais grades. Só temos mais seis, não é? É. Vamos mandar vir mais, malta, bora. Vamos mandar vir mais grades. Vamos ter que morar isto tudo hoje. Vamos ter que morar isto tudo hoje. Ah, segurança. Mais dez. Mais seis, bora. Mais seis, malta, bora. Mais seis grades. Como é que é, maltinha? Estão a curtir. Já deixaram o like, não? Deixem o like, malta. Que é para eu trazer mais. O jogo até está engraçado. É pá, eu curto. Eu curto muito este tipo de jogos, malta. É isso, é isso, é isso. É, isto hoje vai ficar tudo morado. Malta, isto hoje vai ficar tudo morado. Vamos ficar com segurança no máximo. Agora, eu não sei se eles vão poder deitar as cenas abaixo ou não, logo se vê. Em princípio, eu acho que não. Ok, já aqui vem a nossa encomenda. Tá. Bora, mais oito. É, se for coisa, trocamos estas. Trocamos estas e pôs das outras. Bora. Falta uma. Falta uma. Falta uma, malta. Falta uma. Falta uma. Tens aqui mais, tens aqui mais, tens. Tens aqui mais oito, acho eu. Tá, bora. Olha aí, Zé. Cuidado. Então, vamos fazer. Ah, pois é. Pois é, tens razão. Tens razão, Zé. Tens razão. Deixa eu ver agora. Um. Dois. Não, já não dá mais. Esta. Assim já trocamos isto tudo, né? Isto também agora já deve dar, né? Temos cinco. Bora. Uma, duas, três, quatro. Ainda dá mais uma. Ainda podemos tirar mais uma. Agora, será que isto vai ser mais forte, malta? Será que eles não conseguem ainda estar abaixo? Epá, eu acho que não, não é? Acho que isto é mais forte. E agora? Isto aqui. Eu acho que isto está para vender, não é? Quanto é que será que isto vale cada coisa destes? Acho que só vale 50, não é? 795. 845. Ah, isto só vale 50. Nós vendemos a metade do preço, malta. Eia, tanto, tanto buzinam estes gajos, meu. Eia, com caraças. Eia, malta. Que cegada que aqui vai. Eia, cambada das ilhas, meu. Cambada das ilhas, malta. Isto merece uma foto. Isto merece uma foto. Ora, este está mal, este está mal. Este está mal, este está mal, não é? Ah, tem que ser. Eia, com caraças. Eia, Zé, deixa as pessoas estacionarem em condições, pá. Para de buzinar. Oh, este também é burro, meu. Corra. E se calhar há mais cegada aí de algum lado. Não, aqui está tranquilo. Porra. Malta, alguém me consegue explicar o que é que se passou ali, não? É que, sinceramente, eu não consigo perceber. Ah, aqueles ainda tentam deitar isto abaixo. Ah, mas a gente ainda vai tentar trocar isto hoje, não é? É, ainda vamos tentar trocar estas coisas todos hoje, bora. Pá, eu sei que é, se calhar é gastar dinheiro, porque nós vendemos a metade do preço. Ou seja, nós compramos isto a 100 e vendemos a 50, mas pronto. Vamos mandar vir mais 8 destes, para já. Tá. Aqui acho que não tenho mais nada, não. Está certo. Orra. Eia, lixo, malta. Eia, temos lixo. Temos lixo também, não. Não sei. Será por causa do lixo que estes gajos não sabem estacionar, não? Não faz sentido, não é? Mas... Às vezes... Que engraçado, malta. A bola, a bola não é considerado lixo, não é? Ah, a bola, malta. Eu estive a jogar aqui em off. Estive aqui a experimentar. Isto está para vocês jogarem aqui com isto. Eu é que não tenho muito jeito, não é? Ah, vá lá. E depois ganha um achievement da Steam. Pronto. Aqui já não apareceu para vocês, porque eu já fiz isso, não é? Está. Ora, oito. Move. Ah, mas espera aí. Agora não vais ter espaço. Não vamos ter espaço, malta. Porque temos isto aqui tudo cheio. Tenho que deixar um no armazém. Tenho a mochila cheia, não é? Tenho a mochila cheia, bora. Agora, F. É, assim... Assim está melhor, não é, malta? Assim fica mais fixe isto. Tá? É que eles não conseguem entrar para onde passam os carros. Eles têm que deitar estas fences abaixo. Para conseguir entrar, não é? Agora, estas aqui são mais fortes. Eu acho que eles já não conseguem deitar isto abaixo. Bom, deixa-me ver se temos que chegar ou ainda temos que mandar vir mais. Ah, só tens mais uma. Só tens mais uma. Então precisas de mais uma. Ora, uma, duas, três, não é? Três aqui. E depois, deste lado, precisas de uma... Duas, três, quatro, cinco. Cinco e três, oito, não é? Mais oito, malta. Mais oito, não. Mais sete. Mais sete porque temos uma ali ainda guardada, não é? Então vamos mandar vir mais sete. Tá? Esta vai para ali. Estas. Vamos fazer sell. Tá? Vendemos. Vão ver, malta? Como é que se trabalha? Agora quero ver o gajo entrar cá dentro. Quero ver agora o José entrar cá dentro e vir-me roubar, malta. Com isto tudo morado. Bora. Como é que estás a chegar? Já aqui vem. Malta, o lixo. Malta, o lixo que está aqui neste parque. Meu Deus. O próximo episódio, malta, tem que ser. Tem que contratar o... O gajo para limpar. Obrigado, Zé. Senão, não vai dar. O próximo episódio, tem que contratar o gajo para limpar sem falta. Agora, será que eu fiz bem as contas? Não sei. Vamos ver, não é? Tá. E é esta. Acho que sim, não é, malta? Acho que fiz bem as contas. Acho que deste lado tem estas grades todas. Tem. Vamos só dar um olho, malta, à volta. A ver se não falta nenhuma grade. A ver se a minha teoria está certa. Que o gajo não consegue deitar as grades abaixo, não. Eu acho que está, mas... Nem posso estar enganado. Ah, esta parte aqui só deve desbloquear. Só deve desbloquear. Quando abrir o parque da além, não é? Deve ser. Quando abrimos o último parque. Eu estou a ouvir o gajo abater nas grades. Agora, eu não sei se ele consegue vir cá dentro. Este anda aqui a correr, anda a fazer a ronda dele, não é? Já, falta aqui, mas para aqui é só quando a gente comprar o outro parque. É, malta, já não entra cá dentro. Esqueçam. O gajo agora pode tentar entrar cá dentro, já não consegue. Oh, está tudo morado. Ah, não tem hipótese. Oh, eu não sei para que é que ficou isto aqui. Isto deve ser para ter aqui mais alguma atualização aqui deste lado. Ei, outra vez não. Ei, outra vez não. Ah, mas ele anda aí. Onde é que o gajo está? Eu estou a ouvi-lo. Força, Zé, dá-lhe. Dá-lhe com a cabeça, meu. Dá-lhe com a cabeça. Agora também vou ficar aqui. A ver se ele consegue deitar abaixo. Não consegue. Esquece, Zé. Desiste. Desiste. Não vais conseguir deitar isto abaixo. Só se for o rambo. Não é, malta? Só se for o rambo. Só se for o fucking do rambo, meu. É que consegues deitar isto abaixo, meu. A base é daqui, pá. Ai, o caraças. Bom, entretanto, o que é que temos para fazer, malta? É limpar estes carros, não é? É o que tens para fazer. Com licença. E aí, a cabruta cegada que aqui vai. Com licença. Malta, tem que ser, não é? Não dá de outra forma. Tem que ser, bom. Está feito, malta. A ver se até no próximo episódio. A ver se a gente consegue. A ver se a gente contrata o gajo para limpar o parque, não é? Porque isto está caótico. Malta, obrigado até por terem assistido a mais um episódio de Parking Simulator. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de subscrever o canal. Fiquem bem. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Obrigado, malta. Um abraço. Partem-se bem.